Agora que os requisitos foram levantados, podemos criar a estrutura básica do nosso projeto, criar o nosso repositório e instalar as nossas ferramentas de trabalho. Então, vamos lá! Olá pessoas, eu sou o Duno Sauro e boas-vindas ao segundo vídeo dessa série, onde a gente vai desde a ideia até a publicação do pacote no Pipei. Para não perder nenhum vídeo dessa série, se estiver curtindo, se inscreve no canal e se você estiver gostando, deixa um like para o YouTube saber que pode recomendar esse conteúdo para mais pessoas. Então, vamos direto para o assunto hoje. A gente vai configurar o nosso repositório e iniciar o nosso projeto com todas as coisas que a gente tem direito e as ferramentas de desenvolvimento agora. Eu não vou configurar as ferramentas nesse vídeo, a gente vai só instalar e subir o repositório e tudo mais, porque eu acho que desse vídeo para o outro dá para dar um gap e todo mundo poder estudar as ferramentas que não conhece. Tem alguns links aqui, vão estar todos aqui na descrição, porque eu vou citar vários links hoje. Então, bora lá! A primeira coisa que eu quero fazer com vocês nesse projeto é usar o Poetry. Então, a Poetry vai ser a base fundamental desse projeto. Para fazer o build, para separar as dependências de desenvolvimento, as dependências de documentação, as dependências do próprio projeto, para fazer a publicação no Pipei. A gente vai usar o Poetry para basicamente tudo. Então, quem não conhece o Poetry, eu vou mostrar ele aqui para vocês. Essa é a página do Poetry, python-poetry.org. E tem bastante coisa aqui legal, assim. O Poetry é um gerenciador de ambiente, gerenciador de instalação. Ele publica pacotes no Pipei, ele já faz muita coisa. E caso vocês não tenham o Poetry instalado e nunca tenham mexido com o Poetry, a gente tem uma live de Python inteira sobre Poetry, o que vale muito a pena. É bem legal, é um framework muito massa. Então, pode assistir. O link vai estar aqui na descrição. Vou ver se eu boto no card, em algum canto aqui. Para instalar o Poetry, caso você não tenha o Poetry instalado, você pode usar o PipeiX. PipeiX install poetry. Aí você vai falar, ah, eu não tenho o PipeiX. Eu costumo instalar as coisas que são globais na minha máquina usando o PipeiX. Caso você não tenha o PipeiX, você pode instalar o PipeiX. Então, ah, sei lá, Pipei install PipeiX. E o PipeiX também vai ser fundamental, porque a gente vai usar ele para testar a nossa ferramenta depois, o nosso CLI. E para instalar coisas esporádicas no sistema, eu acho muito legal. E a gente não tem um conteúdo específico sobre PipeiX. Então, se vocês acharem legal, a gente pode fazer um conteúdo sobre PipeiX. Por que não? Me conta aí no comentário. Vale a pena fazer um conteúdo sobre PipeiX? É sempre legal. Então, legal, caso você não tenha o PipeiX, pode instalar o PipeiX. Ou pode instalar o Poetry de outras formas, também tem. Para a gente iniciar um projeto com Poetry, o que a gente pode fazer? A gente pode colocar Poetry new, ele vai criar um novo projeto. Lembra que o nome do nosso projeto era notas musicais. Então, eu vou criar notas traço musicais. Por que eu vou deixar com traço? Porque traço vai ser o nome do nosso diretório, do nosso projeto. E aí, simplesmente, ele vai falar, ó, new, tá criado notas musicais. Se a gente for para lá, notas musicais, e der um tree para ver a árvore, ele já criou a estrutura básica do projeto. Então, notas musicais, tem um dunder init, um pyproject.l, o readme, testes e o init. Básico, simples, já criou o template. A coisa mais chata de fazer, ele já fez. Então, o que eu quero fazer aqui? Agora que a gente já tem uma estrutura básica para começar a trabalhar, a gente colocou isso como traço. E olha que interessante o que o Poetro fez, ele colocou com um underline, porque os nomes dos pacotes em Python não podem ter traço. Então, ele substitui por underline e o nome do nosso repositório vai ficar com traço, porque é muito mais simples de escrever traço, né? Tá escrevendo uma URL, pô, você não tem que apertar shift, você dá traço e vai, semântica URL. Temos o pacote criado, eu vou iniciar o git do nosso repositório. Espero que todo mundo tenha experiência com git. Quem não tiver, me conta aí se vale a pena criar um conteúdo sobre git também. Então, eu vou dar um git.init, git init ponto, para iniciar esse repositório. Então, a partir de agora, a gente tem uma pastinha aqui, L, L e A. Uma pastinha chamada git, onde a gente vai versionar o nosso projeto. Agora, eu quero subir esse nosso projeto lá para o GitHub, que eu acho que é prático e todo mundo consegue ver. É uma última forma de contribuir e fica um código num lugar que todo mundo pode acessar. Para criar esse repositório no GitHub, eu vou usar uma ferramenta chamada GH, que é uma ferramenta do próprio GitHub. Então, github.applcreate. Aí, ele vai perguntar se você quer criar um novo repositório do zero ou você quer subir um repositório local para o GitHub. A gente acabou de criar com git init, o comando que a gente deu antes. Git init, então a gente vai subir um repositório que já existe. Então, na setinha aqui, push and next. Legal. Qual é o path que a gente quer? Onde está esse git? Está aqui no mesmo lugar. A gente quer o git init ponto e é no ponto que ele está. Qual que é o nome do repositório? Notas, traços, musicais. Beleza. Quem vai ser o owner? Se você não tiver nenhuma organização, isso aqui não vai aparecer, mas donossauro. A description desse pacote eu vou deixar vazia, depois a gente configura isso. E esse repositório vai ser público, privado ou interno, vai ser público. Para todo mundo poder ver. Adiciona o remoto, então beleza. Toda vez que eu comitar e der push a partir de agora, vai subir para o git? Sim. Eu quero criar um novo remoto chamado orange, que vai ser a origem? Sim, também. Ok, massa. Ele já criou aqui um donossauro barra notas musicais ponto git. Aqui deixei o link do GH, caso alguém tenha curiosidade, que nunca tenha usado. Dá para ver issues, dá para criar tags, dá para fazer várias coisas por aqui, que não dá para fazer no CLI do git, porque são coisas específicas do GitHub. Então vale a pena, o link também está aí na descrição. Eu já tinha deixado aqui, porque eu sabia que ia criar esse nome. Legal, já temos aqui o notas musicais do nosso repositório, mas o nosso repositório não tem nada. E porque não tem nada ainda, isso já posso dar um push? Não porque eu queria fazer uma coisa antes disso, que é criar um gitignore. Então se a gente der um ls, listar tudo o que tem aqui, a gente vai ver que a gente não tem um gitignore aqui. A gente tem o .git, mas a gente não tem um gitignore. Então ignore os pastinhas e arquivos que a gente não quer que suba para o git. Para a gente colocar isso, eu tenho uma ferramenta que eu gosto muito, que se chama IGNR, de ignore. É uma ferramenta feita em Python também, muito legal. Então quem quiser, vou deixar o repo aqui, o link. Basicamente eu falo para ela, olha, cria um gitignore para mim, menos p, de Python. E aí ele faz isso, ignore, menos p, Python. E aí ele vai lá, acessa um esqueminha da TopTal, esse aqui. Então eu vou copiar o endereço e abrir aqui no browser com vocês. É um lugar que ele baixa todos os pacotinhos já, de Python. Então, está aqui. Todas as coisinhas que ele quer ignorar, pasta de build, distribuição, eggs, lib. Então já fica bem mais simples. Então eu posso simplesmente falar isso aqui. Ah, cria um .gitignore para mim. Então se ele criar um .gitignore, se a gente der um la, está aqui. Gitignore. Se a gente der um, para a gente quiser ver esse arquivo, que é gitignore, está aqui. Já bonitinho, formatado, bonitinho. Legal, para mim já está bom agora. Então esse é o meu commit inicial. Vou subir a estrutura do código para o git add. Ponto. Vou adicionar tudo. Não recomendo que vocês façam isso sempre, mas está tudo bem. Porque eu quero subir tudo o que tem no repositório agora. Então git commit. Então vou mandar uma mensagem aqui. Ah, commit inicial. Estrutura do projeto. Beleza. Vai subir tudo aqui. O gitignore, o readme que é vazio, notas musicais, o pacote init, o pyproject.l e o testes. Beleza. Git. Aí ele vai me perguntar, você quer subir isso aqui para o orange main set upstream, que é para ir para o GitHub? Quero. Rodei. Pimba. A partir de agora eu não preciso fazer mais isso. Todos os pushes na sequência vão funcionar bem. Está aqui. Se a gente der um F5 na página, está aqui. Nosso commit inicial, estrutura do projeto. Massa. Tudo bonitinho. Aí agora, uma coisa que a gente tem que fazer e que eu gosto de fazer antes de pensar, eu tenho isso comigo. O que eu vou usar nesse projeto? Para testar, para validar se o meu código está correto, um linter. Que ferramenta que eu vou usar para documentar? E por que eu gosto de pensar isso agora? Porque, como esse é um projeto que a gente vai criar junto, publicamente aberto, imagina que eu não boto uma ferramenta de documentação e alguém vem e fala, pô, vou escrever a documentação no framework que é um framework que eu não conheço, framework que eu não estou acostumado. Ou qualquer outro tipo de coisa, sabe? Depois a gente fala, ah, agora dá para usar XPTO, sabe? Depois que o projeto já está em andamento, eu gosto de definir. Eu sou pragmático, desculpem por isso. Então, agora eu quero pensar que ferramenta eu quero usar para escrever os meus testes. Então, de praxe, eu gosto de usar o PyTest. PyTest é uma ferramenta basicamente default, talvez a melhor ferramenta que a gente tem em Python para fazer esse tipo de coisa. Se você nunca mexeu com o PyTest, tem dúvida, a gente tem uma live de Python de introdução ao PyTest, que é a 167, e a 168 é uma live sobre fixtures, que é uma outra funcionalidade bem legal do PyTest também. Então, se quiser, vale a pena. Link do PyTest e da live aqui na descrição. Então, legal. Vamos adicionar o PyTest aqui. Poetry, Edge. E aí, eu preciso criar um grupo para desenvolvimento dessa ferramenta. Então, o que significa? Que eu vou isolar essa dependência lá no meu PyProject para um lugar que é especificamente de desenvolvimento. Ou seja, quando eu gerar o pacote de produção, ele não vai junto com o PyTest. Então, vamos ver. O que é de PyProject, por exemplo? Nosso PyProject está aqui, notas musicais, não tem uma descrição e tudo mais. Ele fala, qual é a dependência desse projeto? Python 3.11 ou maior, porque é a versão do Python que eu estou usando. Mas ele não tem uma dependência de desenvolvimento aqui. Você está vendo que eu estou usando o Python 3.11.1. Foi como eu criei o pacote. Depois a gente pode ver de baixar essa release, aumentar, tanto faz. Então, vamos lá. Poetry, Edge, menos menos Group. Então, Group. E aí, qual é o grupo que eu quero criar? Eu quero criar um grupo de desenvolvimento. Ou seja, ferramentas de desenvolvimento. Dev. E aí, eu vou instalar o PyTest aqui. PyTest. A partir desse momento, se a gente for lá no nosso PyProject, provavelmente já está tudo funcionando. E ele já instalou o PyTest lá. Vamos lá. Cat, PyProject.l. Aqui, dependências. Dev, dependências. Então, está aqui. PyTest. PyTest. 7.2.1. Ou maior. Que é esse chapeuzinho aqui. Qualquer versão maior do que essa vai funcionar. Uma coisa que eu gosto de fazer quando eu estou escrevendo testes, porque geralmente eu estou escrevendo os testes ao mesmo tempo que eu estou programando. Sei lá, o pessoal gosta de fazer TDD. Eu estou falando bastante aqui porque eu acho que essa experiência de como eu faço, que é o que vocês estão acompanhando aqui junto comigo. A maneira que eu gosto de programar. Então, acho que vale a pena deixar esses comentários. Eu não costumo escrever o teste antes de escrever o código, mas eu também não escrevo o código antes de escrever o teste. Eu gosto de ficar pingando assim, sabe? Pô, eu pensei na estrutura mais ou menos, aí eu escrevo o código, e depois eu escrevo o teste. Às vezes eu gosto de pensar no teste antes. Então, isso para mim é uma luta, às vezes. Então, como eu prefiro ficar alternando entre esses módulos de fazer as coisas, eu gosto de saber sempre a cobertura. Às vezes eu boto um if que eu não testei, e aí eu quero saber como é que isso está acontecendo. Então, ferramentas de cobertura, a gente tem o PyTest Cove, que ele instala o CoverEdge, que é uma biblioteca muito legal para ver a cobertura do código em Python. E aí eu gosto de usar isso aqui porque ele roda o teste, já gera a cobertura, e eu fico sabendo, ah, esqueci, não passei por esse fluxo aqui. Obviamente, é uma questão de mentalidade, porque nem sempre a cobertura é realista, né? Tipo assim, às vezes você só passou, mas não testou aquilo de fato. Mas eu gosto de saber porque às vezes eu acho que eu esqueci alguma coisa e tal. Gosto de voltar sempre na cobertura e ver isso aqui. Então, eu vou adicionar isso também no grupo de ferramentas de desenvolvimento. Então, PyTest, traço, Cove. Com isso, a gente já tem uma ferramenta de coverage. Tanto que ele instalou aqui o coverage como dependência disso aqui. Legal. Agora, CatPyProject, tá aqui. PyTest, PyTest Cove como uma extensão para garantir a cobertura de testes. Uma outra coisa que eu gosto de definir antes de começar a programar é só uma padronização do código que eu vou seguir. Por exemplo, ah, eu gosto de fazer vertical hardware em dente. Que é tipo colocar uma coisa e dentada na outra com vírgula no final, sempre. É uma coisa que eu gosto de fazer. Então, outra coisa que eu gosto é da PEP8, por exemplo. Eu gosto de seguir 79 caracteres por linha. Eu gosto de usar aspas simples em vez de aspas duplas. Eu tenho várias condições com Code Style. É um jeito que eu gosto de programar. E existe uma ferramenta para verificar se o código segue esse padrão, que é o padrão que eu gosto de programar, que é o padrão da PEP8. Quem não conhece a PEP8, também vou deixar o link aí embaixo, é o guia de estilo para como o código Python deve ser. Então, por exemplo, eles vão dar várias sugestões aqui. Tipo assim, ó, você pode fazer esse tipo de quebra de linha. Tá certo. Ou você pode começar com quatro espaços. Aí, ó, Harden e Dente. Então, se você for começar duas linhas, tem que começar na mesma coisa. Então, ele vai dar várias sugestões de como você deve fazer, como faz um end, como é que você quebra uma lista. Então, qual é o tamanho total da linha, 79 caracteres. Eu gosto bastante de seguir esse guia. Então, se alguém quiser também, tem o pep8.org, que tem dicas menos, sei lá... Acho que a PEP é bem difícil de engolir, às vezes, de ler. Então, aqui estão as mesmas sugestões, mas aqui tem mais detalhes e tudo mais de como a pep8 funciona. Então, eu gosto de seguir a pep8 à risca. E para seguir a pep8 à risca, eu gosto de um formatador de código chamado Blue. Eu não gosto de usar ele para formatar o código de fato, mas para verificar se a pep8 está sendo seguida da maneira que deveria. Existem outros formatadores, e o pessoal gosta deles também, como o Black, que é um outro projeto de formatação. Ele tem um padrão diferente, 88 caracteres por linha, aspas duplas, não é muito a minha linha. Eu prefiro o Blue, então eu vou instalar o Blue para seguir todas as minhas diretrizes. Então, poetry, add, menos, menos, group, dev, Blue. Uma outra coisa que eu gosto de fazer é ter importes ordenados, porque essa é uma boa prática na coisa de Python. Então, por exemplo, quando você programa junto com alguém que tem baixa visão, alguma coisa assim, ou uma pessoa que não consegue enxergar, essa pessoa pode tentar voltar nos importes, os importes não estão em ordem alfabética. Então, imagina ter que ficar lendo todas as linhas ao mesmo tempo, até você achar o import que você precisa. Então, eu gosto de uma convenção de importes que é dada pelo iSort, que é uma outra biblioteca de lintagem, para verificar se o código está da maneira que deveria. Então, o iSort ordena meus importes. Então, ele separa, primeiro, os importes da biblioteca padrão. Aí, ele pula uma linha. Segundo, os importes das bibliotecas externas. Terceiro, os meus próprios importes do meu próprio módulo. E aí, ele vai fazendo esse esquema para mim e verificando se eu estou seguindo tudo isso em ordem alfabética, se, sei lá, from, não sei o que lá, import e tal. E essas coisas em ordem alfabética. Tudo em ordem alfabética é lindo demais. E aí, eu gosto de usar uma coisa dele aqui, que é o Vertical Hardening Dente. Aqui, ó. Multiline Options. Eu gosto de usar esse formato aqui, é o Vertical Hardening Dente. É o 3. Então, eu gosto sempre de manter isso aqui, tanto na quebra de linha, o Blue já faz isso, quanto nos imports, eu gosto de seguir esse esquema aqui. Para a gente poder padronizar, Poetry Add, menos, menos, Grupo, Dev, iSort. Legal, essas são as ferramentas que eu vou instalar para desenvolver. Então, só recapitulando aqui. O PyTest para escrever os testes, o PyTestCover para pegar a cobertura, o Blue para verificar se eu estou escrevendo o código no CodeStyle que eu gosto e que segue a PEP 8, e o iSort para ordenar os imports, porque isso faz total diferença, tanto para mim, que preciso ler, quanto para pessoas que precisam encontrar isso e, às vezes, não tem a melhor forma possível de se fazer isso. Então, aqui, iSort. Então, legal. Outra coisa que eu gosto de pensar já antes, o que eu vou usar para documentar esse projeto? Como eu quero que isso seja uma biblioteca, que isso seja aberta, a gente vai publicar isso no PyPAS, que as pessoas vão poder usar, eu preciso de documentação. E eu posso documentar isso com várias bibliotecas. A gente tem, basicamente, duas que são muito famosas, o Sphinx e o MKDocs. O Sphinx é mais focado em projetos Python, a documentação do próprio Python é feita no Sphinx, e a gente tem o MKDocs, que é uma biblioteca muito massa também, que funciona bem legal. Por exemplo, essa documentação do iSort é criada com o MKDocs, com um tema chamado MKDocs Material, que é esse teminha aqui. Eu acho ele muito bacana, então eu vou usar o MKDocs. Também tem uma live sobre o MKDocs lá no live de Python, não deixei o link aqui, uma aba aqui, mas eu deixo o link aqui na descrição se alguém quiser ver depois. Então, eu vou usar o Material o MKDocs para ter uma documentação bonita, legível. Eu gosto bastante disso. Então, vou usar o MKDocs Material. Então, vamos lá. Agora eu vou criar um novo grupo aqui, que em vez de grupo de dev, ele vai ser um grupo de doc para ferramentas de documentação, porque eu vou instalar não só o Material o MKDocs, mas eu vou instalar mais outras coisas. Então, vamos lá. MKDocs-Material, que é o Material Design para o MKDocs. Então, ele já baixa o tema, já fica certinho e já funciona. Vai ficar legal. Ele instala bastante coisa, tem várias dependências aqui. Beleza, terminou de instalar aqui o MKDocs-Material. A gente já tem ele instalado no projeto. E aí, o que acontece? Quando eu estou escrevendo documentações, uma coisa que eu gosto é de não ter que escrever coisas duas vezes. E o que eu estou dizendo com duas vezes? Quando a gente está escrevendo código, a gente tem uma padronização de código para escrever docstring, sei lá, aqueles comentários de função, comentários de módulo, que são aspa, 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 alguma coisa, multilinha, aspa, aspa, aspa. No topo da função, no corpo de... no topo do módulo, corpos de função, corpos de classe. Então, a gente consegue fazer esse esquema funcionar bem. Então, o que acontece? Existe uma extensão, tanto para o Sphinx, que é o Napoleon Sphinx, para quem quiser usar Sphinx, mas para o mkdocs existe o mkdocsstrings, que é uma coisa que facilita muito. Então, a gente coloca uma anotação bem simples, mkdocsstring... e ele vai... é difícil, mkdocsstrings. Eu sempre escrevo errado, porque às vezes eu coloco mkdocs... S de novo, dois S, strings. Então, basicamente, ele usa uma coisa, uma ferramenta legal para já dar documentação para a gente. A gente só coloca aqui e fala, olha, três, dois pontos, dois pontos, dois pontos, dois pontos, o nome do meu módulo e tal, ele vai lá ler a docstring e já gera a documentação para mim. Isso é muito prático, é muito simples. Só que como o mkdocs serve para documentar várias linguagens, a gente precisa instalar uma coisa específica para Python para a gente saber que ele está falando de código Python. Então, o mkdocsstrings pode documentar qualquer docstring de qualquer linguagem, mas a gente quer instalar a extensão dele para Python. Então, existe também um esquema aqui que é o mkdocsstrings traço Python. E aí, ele vai reconhecer as docstrings de Python. Também vou deixar o link do mkdocsstrings Python aí para quem quiser ver depois. Basicamente, ele vai criar uma doc bem bonitinha, assim. Deixa eu ver se eu acho um... Tinha um preview aqui. Olha como a doc fica aqui, né? Então, ele já coloca os parâmetros nomeados e tudo mais. É bem massa, é bem legal, bem confortável. E aí, ele usa por baixo uma biblioteca chamada... Como é que é? Grif. É Clif ou Grif? Grif. E essa biblioteca Grif é quem faz essa coisa de ler as docstrings Python e colocar para a gente lá no pacote. Com isso, ele consegue fazer vários tipos de docstrings e a gente vai escolher um formato específico de docstrings, que são as docstrings do Google, que são as minhas preferidas. Elas são muito parecidas com as da PEP257. Outra PEP eu vou deixar aí na descrição depois para quem quiser. E formaliza como fazer docstrings. Do mesmo jeito que a PEP8 formaliza como escrever código Python, guia de estilo, a PEP257 formaliza como a gente pode fazer esse esquema de docstrings padronizadas. legal, massa, então, eu vou instalar, já instalamos o mkdocstrings e está tudo funcionando bem. Então, legal, material, mkdocstrings, mkdocstrings Python, tudo instalado, está aqui o o Grif também, o Grif vem junto já no pacote aqui, instala o Grif. Então, outra coisa que eu gosto de usar muito é automação de tarefas. Eu não sei se vocês têm esse mesmo costume que eu, mas muita gente que costuma criar scripts para executar uma coisa. Ah, eu preciso executar, por exemplo, o PyTest. Aí o PyTest tem tipo 50 flags. Sei lá, PyTest mostra a saída, então é menos x. Sei lá, eu vou escrever aqui com vocês. Então, sei lá, PyTest, PyTest que mostra a saída, menos x, com a saída verbosa, menos v, dupla verbosa, massa, com coverage, menos menos cove, igual a onde é o negócio que ele vai cobrir, sei lá, notas, underline musicais. Você está vendo que os comandos vão ficando gigantes, vão ficando muito grandes. E eu não gosto de fazer isso, eu gosto de automatizar coisas e escrever de maneira simples, sabe? Pô, só roda para mim e é isso aí. Faz isso aqui, teste. E aí funciona. Muita gente usa make para fazer isso, Gnome Make, tem uma live sobre Gnome Make no canal, mas eu gosto de usar uma ferramenta chamada TaskPy. TaskPy, é com I, é T-A-S-K-I-Py. TaskPy. E o TaskPy é uma ferramenta que simplifica muita coisa. Então a gente fala, olha, TaskTest, e, bom, simplão aqui, teste, é Python menos M, UnitTest, Test, Test, asterisco, ponto PY. Então você está vendo, aí eu só preciso rodar TaskTest. Então ao invés de rodar PyLint, TaskPy, eu só rodo Lint, TaskLint. Então simplifica muito a hora de rodar e de fazer esse código. Então eu acho prático de usar. Então é uma ferramenta que eu vou colocar no meu grupo de ferramentas de desenvolvimento. Então Poetry é de menos menos dev, menos menos group, dev, TaskPy. E aí o TaskPy, ele simplifica muito, 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 muito a vida e a gente vai ver que vão usar ele para criar vários comandos. Comando de Lint, comando de teste, comando de documentação, comando de deploy, vai ficar legal, vai ficar simples e útil. Legal, temos tudo isso aqui instalado, a gente vai comitar agora e seguir a vida. Então git, ed, ponto. Aí algumas pessoas vão falar assim, Eduardo, você acabou de comitar o poetry.lock. Por que você está fazendo isso? Existe uma discussão muito clara, assim, se a gente deve comitar esse arquivo, sei lá, eu devo colocar o lock no repositório ou não devo colocar o lock? Eu recebo muito essa pergunta tanto antes quando a gente usava, sei lá, o PPNV e também faziam essa pergunta. A ideia de comitar o lock é que a gente tem um ambiente determinístico. E o que eu quero dizer com ambiente determinístico? Quer dizer que eu posso daqui cinco anos precisar instalar essa mesma versão que está nessa branch que eu acabei de usar. Agora, isso aqui, antes de instalar qualquer coisa, de criar a aplicação, eu quero voltar exatamente nas versões dos pacotes e nas versões das dependências do pacote que eu instalei agora. Então, o Poiter.lock garante que eu consiga voltar no ambiente. Então, ele vai me construir um ambiente determinístico. Então, beleza, eu estou aqui, você está aí na sua casa. Como é que a gente vai fazer para subir isso igual? Então, o Poiter.lock garante que a gente consiga ter o mesmo ambiente exatamente do mesmo jeito. Então, eu vou comitar o Poiter.lock sim. Pessoas, tem gente que não gosta, eu vou comitar isso aqui porque eu acho que vale a pena. Então, git add, ponto de novo, já tinha adicionado, git commit menos m e agora a gente tem aqui dependências de desenvolvimento. Git push. Voltamos lá no repositório, tem que estar tudo lá, tanto o lock quanto as coisas todas. Só vou rodar aqui para a gente para a gente como é que está. E está aqui o meu Poetry.lock. E aí, vocês vão ver que tipo assim, ATTRS, quem usa o ATTRS? Ele é base para quem? Então, qual é a versão do ATTRS? Qual é o hash dele que está aqui? Então, quais são os extras do ATTRS? Teste, doc, testes. Então, você está vendo que ele cria um ambiente exatamente igual que ele vai procurar o hash quando alguém precisar baixar e reconstruir o meu ambiente aqui. Então, eu acho fenomenal comitar o lock. Algumas pessoas vão dizer que não, cada um, cada um. Eu gosto, vocês estão construindo um pacote comigo, então, eu acho que vale a pena a gente ver isso aí. O vídeo de hoje é só isso, a gente instalou, criou o repositório, subiu, criou uma estrutura do projeto que é a que a gente vai usar, a gente já instalou todas as dependências de desenvolvimento, dependência de documentação, uma dependência para a gente fazer a automação de como esse pacote vai subir. Então, a gente se vê no próximo vídeo, onde a gente vai efetivamente configurar todas essas ferramentas. E quando eu digo configurar, a gente vai configurar o PyTest, configurar o TaskPy, configurar o iSort, configurar o Blue, configurar tudo que a gente colocou aqui no pacote. Então, espero que vocês tenham gostado, se vocês estão curtindo essa série de vídeos e não querem perder, se inscrevam no canal. Se vocês estão curtindo, deixem um like aí e me respondam. Vocês querem um vídeo sobre PPX, que ficou faltando, e eu acho que vale também um vídeo sobre TaskPy, embora a gente vai usar basicamente ele nessa série, mas um vídeo exclusivo para o TaskPy. Então, me contem aí nos comentários. Eu vejo vocês no próximo vídeo para a gente fazer as configurações. Um beijo e tchau. Tchau.